Fala galera, meu nome é Jody e eu sou do We Go Out. Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho mais sobre o Time Warp, festival que acontece em novembro aqui no Brasil. Pra quem não conhece, o Time Warp é um festival de techno que surgiu em Mannheim, na Alemanha. O festival é tão tradicional que no ano que vem ele vai fazer 25 anos e vai ter uma edição super comemorativa no dia 6 de abril. Já aqui no Brasil, o festival vai acontecer pela primeira vez e vai ser nos dias 2 e 3 de novembro no Parque do Anhembi, em São Paulo. Essa localização, na verdade, é uma localização bem boa em São Paulo. É um espaço grande e ele tá perto de vários pontos de ônibus e também da rodoviária do Tietê. Dá pra descer lá de metrô e ir andando pra quem quiser. É um pouquinho longe, mas eu vou pegar um Cabify, um Uber e chegar por lá rapidinho. Os ingressos estão sendo vendidos por dia. Então é um ingresso pra sexta e um ingresso pra sábado. Hoje eles estão no segundo lote por R$175,00 a meia e R$300,00 a inteira. A gente vai colocar o link aqui na descrição e quem quiser pode clicar e ir direto comprar no site da Eventbrite. E o que a gente já sabe do festival? Que vão ser dois palcos. O Cave 2.0, que se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que é um palco super famoso porque ele é meio que uma caverna, ele dá a impressão de ser uma caverna. Então ele promete ser um... Eu ia falar um dos palcos mais legais, mas só tem dois. Então ele promete ser um palco muito legal. E também o Outdoor Stage, que a gente espera que seja aberto. Não sabemos ainda exatamente como vai ser. E olha esse line-up. No primeiro dia, no Cave, vai ter a Amelie Lenz, que tá devendo aqui, a galera tá querendo assistir uma apresentação dela. Nina Krevis, né, que bate e volta, ela tá aqui. E o Capriati. E no Outdoor Stage vai ter Derek Carter e The Martinez Brothers. E no sábado, no Cave, vai ter a Anna, brasileiríssima, que destrói lá fora. Ela fez um set esses dias na Experience, que todo mundo só falou dela como nome do festival. E Lara Alicante, Sven Vá e Marcel Plex. E no Outdoor Stage, Giborato e Kolsch. Bom, o festival tá sendo feito pela Entourage aqui no Brasil e a gente tá com expectativa super alta. Os nomes são bem grandes, bem conhecidos, então com certeza música boa não vai faltar. E também pelo fato de ser a primeira vez no festival no Brasil, é um festival alemão. Então a gente espera que eles cheguem igual os holandeses chegaram, fazendo um festival muito bem feito. E que fique marcado aqui nesse ano, igual o Deck Mantle ficou. Pra finalizar agora, eu vou colocar umas imagens do Cave 2.0. Só pra vocês terem uma ideia dos palcos. E também um pouquinho das outras edições que já rolaram lá na Alemanha. É isso, nos vemos por lá. Beijo, galera! Tchau, tchau!